Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Um Botânico no Apartamento. Meu nome é Samuel Gonçalves, eu sou biólogo, professor de Biologia, mestre e doutor em Botânica. Dá uma olhadinha no que nós vamos fazer hoje, no sorteio das suculentas raras, porque hoje é o dia 29 de outubro, às 19h23. Dá uma olhadinha aqui direita embaixo, tá ok? Vamos fazer então o seguinte, eu vou dar pause no vídeo, vou copiar o link desse vídeo e entrar aqui nesse programa, né? Nesse site que faz o sorteio aleatório. Vamos lá! Clicar aqui para fazer a busca dos comentários. Ele evita os comentários duplicados, né? Então só vale um comentário por pessoa. 467 comentários vales. Vamos então fazer o sorteio. O sorteio da primeira planta, que é a Equeveria falsa malna brasileira. Torçam lá, vamos lá, cruze os dedos. Vamos ver quem vai ganhar. Lembrando que você tem que ser inscrito no canal, tem que mostrar para mim isso. Ó, vamos lá, Sandra Mara. Cliquei na Sandra Mara, tem que aparecer que você é inscrita no canal. Olha, Sandra, o que acontece? Não consigo verificar que você é inscrita. Mesmo que você seja, você não deixou ativas aqui, né? Visíveis as notificações, tá ok? As suas inscrições. Então vou ter que sortear outra pessoa. Vamos lá! Procurar um outro ganhador. Valendo novamente a Equeveria falsa malna brasileira. Vamos ver. Lembrando que as inscrições têm que ficar abertas. Ó, tá aqui a Erine Menezes. Vamos ver se as inscrições dela ficaram visíveis. Também não estão visíveis, pessoal. Mais uma possibilidade. Vamos lá! Valendo ainda a mesma planta. Equeveria falsa malna brasileira. Kaique Tomaz. Vamos ver, Kaique, se você deixou as inscrições visíveis. Opa! Vamos lá! Inscrições. Vou clicar aqui para verificar se o Kaique está inscri... Oh, que beleza, Kaique! Parabéns! Você ganhou, então, a Equeveria falsa malna brasileira. Kaique Tomaz. Parabéns, Kaique! Não sei se fala Tomaz ou Tomaz, né? Vamos lá! Agora, vamos selecionar a pessoa que vai ganhar o Tacitus Belos e o Litops. Tá ok? Vamos lá! Sorteando, então, o Tacitus Belos e o Litops. Cristina... Cristiane Prado. Vamos lá, Cristiane Prado. Vamos ver se você é inscrita. Se deixa visíveis as inscrições. Olha, Cristiane, você não deixa as inscrições disponíveis aqui. Eu não sei se você é inscrita. Tá ok? Então, vamos sortear outra pessoa. Valendo ainda o Tacitus Belos e o Litops. Vamos lá! Ateliê da Vica, by Viviana. Vamos ver se você deixa as inscrições visíveis para mim. Opa, 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 opa! Vamos lá, ó. Canais. Vamos ver. Olha lá. Vamos seguir. Opa! Um botânico no apartamento. Muito bem! Parabéns, Ateliê da Vica, by Viviana. Você ganhou, então, o Tacitus Belos e o Litops. Agora, o último sorteio, pessoal. Vamos lá. Agora valendo o Ferrocacos Recurvos e o Players Pilos. Vamos ver. Vamos lá, torçam. Curzem os dedos. Vamos ver quem vai ganhar. Cris e Roberto. Ah, Cris e Roberto 1. Vamos ver se vocês deixaram, então, visíveis as inscrições. Opa! Eu acho que deixaram. Vamos ver. Vamos ver. Cadê? Cadê os canais? Aê! Um botânico no apartamento. Parabéns, Cris e Roberto 1. Vocês ganharam, então, o Ferrocacos Recurvos e o Players Pilos. Então, pessoal, olha só que legal. Muito obrigado a todas e todos pela participação nesse sorteio. Fiquei extremamente feliz, muito satisfeito em mandar essas plantas para vocês. Vocês vão receber essas plantas em casa, vão entrar em contato com cada uma e cada um dos ganhadores, tá ok? Não se esqueçam daquilo que eu sempre digo, né? E estou levando à risca isso, que é sempre presentear com plantas. Elas são o melhor presente, né? Vamos fazer todo mundo feliz. Não se esqueçam também de nos seguir no Instagram. O próximo sorteio será no Instagram, tá ok? Para alcançar as pessoas que não tinham Facebook, tá joia? Um grande abraço para você!